Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu quero indicar pra vocês um filme muito bom que acabou de chegar na Netflix. Se você tá procurando um filme interessante pra ver hoje, fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre Caçada Selvagem, filme que vai te prender do começo ao fim. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora pro vídeo! A dica de hoje é Caçada Selvagem, filme de ação e suspense lançado em 2019 mas que acabou de chegar no catálogo da Netflix totalmente de surpresa. E é perfeito pra quem gosta de filmes tensos e tá procurando algo interessante pra assistir hoje. Sabe aqueles dias que tudo que você quer é só colocar um filme frenético e assistir sem precisar pensar demais, pois se você tá assim hoje esse é a pedida certa. Aqui no filme nós conhecemos uma mulher ex-militar que está voltando pra casa porque seu pai morreu. Depois de receber a notícia de que herdou uma grande soma de dinheiro, pessoas ao redor já ficam interessadas e acabam sequestrando seu filho, exigindo uma grande quantia em resgate. Mas em vez de procurar ajuda como qualquer pessoa normal faria, ela quer fazer tudo sozinha, e captura um dos sequestradores, usando-o pra resgatar seu filho. E agora precisa enfrentar situações extremamente perigosas na natureza selvagem do Alasca e conseguir resgatar o menino das mãos dos sequestradores perigosos. Caçada Selvagem não é um filmasso com um final surpreendente, mas é um bom filme pra quando você não sabe o que assistir, mas ainda assim que é algo interessante que te prenda do começo ao fim. Principalmente naqueles dias que você não quer perder um tempão procurando por um filme no catálogo. Então aproveita que esse acabou de chegar na Netflix e vai ver hoje mesmo. E aí, você já assistiu A Caçada Selvagem? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme, e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspenso. E se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeo sim por aqui todo dia! Então a gente se vê! Tchau!